Fala galera, eu sou o Gabriel da Charro Cursos e nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um tutorial completo sobre como migrar para o Raynext for SketchUp, essa versão que acabou de lançar e está simplesmente sensacional. Então a gente vai ver todas as novidades que ele trouxe e também como usar cada uma delas aí, beleza? O link para download vai estar na descrição do vídeo para vocês, então bora lá! Vindo aqui então para a nossa tela do SketchUp, vamos começar clicando aqui em cima e a primeira novidade que a gente vai ter é no modo de gerenciarmos os nossos Assets. Agora a gente consegue visualizar todas as categorias de Assets em apenas uma janela se a gente quiser. Então, materiais, luzes, geometrias, render elements e também texturas, todas elas em apenas uma janela para a gente aí. Se eu quiser ver apenas uma categoria, clico em cima dela e ele vai mostrar para a gente apenas os elementos relacionados a essa categoria. Se eu quiser ver mais de uma, seguro o Ctrl e vou selecionando todas as que eu quero aí. Além disso, a gente tem agora três maneiras de criar novos Assets. A primeira é vindo aqui em cima mesmo, escolhemos a categoria, clicamos com o botão direito do mouse, então, por exemplo, venho aqui em luzes, botão direito do mouse, seleciono o tipo de Raylight que eu vou querer, por exemplo, do Omelight, clico aqui em cima e ele criou esse Asset para a gente aí. A segunda maneira é vindo aqui embaixo, clicamos aqui em cima, mesma coisa, só escolher o tipo e depois criar. E a terceira é clicando nessa setinha para poder expandir. Aqui na aba Create, clicamos aqui em cima, selecionamos o tipo de Asset, então, por exemplo, geometria, aqui embaixo ele vai mostrar para a gente todas as que tem, se eu quero, por exemplo, um Infinite Plane, clico aqui em cima e arrasto e está criado esse Asset para a gente aí. Um detalhe sobre os materiais é que agora ele oculta algumas configurações, então, seleciono esse material, clico aqui para expandir e a gente vai ver que algumas configurações estão ocultas. Tem duas maneiras de a gente visualizar todas elas. A primeira, material por material, vindo aqui no canto superior direito e habilitando essa opção. Clico aqui em cima e as configurações que ele tinha ocultado agora estão aparecendo aí. Já a segunda maneira de fazer, que vai valer para todos os materiais de uma vez, é vindo aqui nas setagens, lá na aba de configuração, e aqui a gente vai selecionar a opção Avançada. Clico aqui em cima, seleciono a opção de Aplicar para todos os materiais existentes, e agora a gente vai conseguir ver todas as configurações de cada material que a gente tiver aqui na nossa lista, incluindo também os próximos que a gente for criar. Um outro ponto super legal é que agora a gente consegue visualizar a hierarquia desses nossos Assets, o que deixa muito melhor para a gente analisar a composição desses caras e também para conseguir selecionar e editar apenas o elemento que a gente quiser, sem ter que ficar um tempão procurando. Então, por exemplo, se eu quero vir nesse material e achar a textura dele, eu já venho aqui em Bitmap, consigo facilmente selecionar essa textura, e aqui no Preview, já trocou, e eu consigo fazer a edição que eu quiser. Isso também deixa muito mais legal para os nossos Assets conversarem entre si, porque vamos supor que, por exemplo, eu quero copiar essa textura para um outro material. Já vim aqui nela, então é só clicar com o botão direito do mouse, opção copiar, vou no material que eu quero, e aí se eu quero colocar no diffuse desse material, por exemplo, venho aqui, botão direito do mouse, e seleciono essa primeira opção, e já copiei a textura para ele aí. E a gente vai encontrar ainda duas opções bem legais, que são as seguintes. Se eu habilitar aqui apenas o campo de texturas, só quem aparece aqui para a gente é o nosso Environment Sky com o Sunlight ali dentro. Agora, se eu vier, por exemplo, nessa textura aqui, que é um Color Correction, clico aqui em cima, botão direito do mouse, e a gente vai encontrar a opção Globalize. O que ela vai fazer? Vai transformar esse mapa em uma instância global, permitindo a gente editar ele separadamente lá no campo de texturas. Então, clico aqui em cima, agora quando a gente vem para cá, vocês vão ver que o nosso Color Correction também aparece, e com a textura ali dentro. E a outra opção é chamada de Wrap. O que ela vai fazer? Tenho esse material aqui, e eu coloquei uma textura dentro do Diffuse dele. Mas vamos supor que eu não queria ter colocado essa textura direto, e sim dentro de um Dirt. Eu vou ter que fazer o quê? Tirar essa textura, criar o Dirt, e depois colocar ela lá dentro? Não. Basta eu clicar aqui com o botão direito do mouse, seleciono essa opção aqui, e aí eu escolho o mapa dentro do qual eu quero colocar essa minha textura. Então, se é o Dirt, por exemplo, clico aqui em cima, e agora vocês vão ver que ele colocou o Dirt e a textura dentro dele para a gente aí. Fechando então essa parte aqui, mais duas coisinhas bem legais são as seguintes. Agora a gente pode selecionar mais de um asset de uma vez só. Então, segurando o Ctrl, eu posso, por exemplo, selecionar vários materiais, ou seleciono esse primeiro, seguro o Shift, seleciono lá o último, e ele pegou todo mundo para a gente aí. E aí, por exemplo, posso vir aqui, clicar nessa opção, e salvar todos esses materiais dentro dessa pasta que a gente escolher. Clico então aqui em cima, e agora eu posso, por exemplo, clicar aqui para poder expandir, e aqui na aba de materiais, eu venho lá embaixo no canto inferior esquerdo, seleciono essa opção, clico aqui para selecionar essa pasta onde eu salvei os meus materiais, clico aqui, e agora a gente consegue ver essa nossa biblioteca personalizada de materiais de maneira bem simples, bem rápida também. A próxima mudança que o Vray fez foi aqui na nossa Vray Camera. Antes, todas as configurações dela estavam aqui dentro, e agora a gente tem também os parâmetros avançados de câmera, contendo configurações como ISO, F-Number, Shutter Speed, setagens que a gente também vai encontrar em câmeras reais. E além disso, agora a gente tem essas duas novas opções automáticas, e a gente vai conversar melhor sobre elas daqui a pouquinho. A próxima novidade dessa versão é o preview universal de assets. Então não mais apenas os materiais, como também as texturas, render elements, geometrias e Vray Lights, vão ter um preview bem bacana para a gente. E aí a gente vai ter algumas opções como, vir aqui e expandir para deixar maior, aqui em cima no canto esquerdo, a gente vai encontrar a opção de pinar. Para que ela vai servir? Vamos supor que eu quero alterar alguma coisa nessa Plane Light, e eu tenho que vir aqui para esse mapa. Ela vai ficar alterando aqui a visualização da textura, ou melhor, da Vray Light, para esse mapa. Se eu não quiser, eu clico aqui em cima dela, clico ali no pin, que agora independente de para quem eu for, ela vai manter o preview da nossa Plane Light. E qualquer edição que eu fizer aqui nesse mapa, por exemplo, 6500 de temperatura, ele já muda automaticamente para a gente também. Além disso, vamos ter aqui a opção de Live Preview. Então se eu pausar, ele vai parar de carregar em tempo real esse preview. Essa segunda opção é a opção de renderizar apenas uma vez. Então se eu pausei aqui a Live, fiz uma modificação, e eu quero renderizar apenas uma vez para ver, clico aqui em cima, e ele vai renderizar para a gente com essa alteração. Vou voltar aqui para o Live Preview, e agora por último, a gente vai ter a opção de resolução. Se eu deixar nessa que está, é a maior resolução. Se eu vier vindo aqui para baixo, ele vai diminuir a resolução, com o objetivo de deixar o preview mais rápido para a gente. A próxima mudança, está no modo de importação dos arquivos VRC. Aqueles arquivos bem parecidos com os proxys, mas que mantém as informações de iluminação e também dos materiais. Antes, a gente só pode importar por aqui, só que agora a gente pode vir diretamente pelo import do SketchUp. Aqui dentro, é só selecionar o tipo de arquivo VRC e fazer a importação desses arquivos. Agora a gente tem também a função Scene Interaction Tool, que permite a gente basicamente selecionar os materiais e editar as intensidades das nossas Verilites de maneira mais ágil. Então, eu clico aqui em cima, passo o mouse, por exemplo, por cima desse objeto, só clicar em cima dele, que ele já selecionou aqui para mim esse material. Se eu quiser trocar, clico em cima desse, e ele já trocou para aquele outro material ali. Agora, se eu vier aqui na VrayLite, basta eu clicar em cima dela, arrastar o mouse para cima, para aumentar a intensidade, ou para baixo, para diminuir a intensidade dela aí. A próxima mudança é que agora a gente vai encontrar aqui na Toolbar do Vray as opções de mapeamento, bem parecidas, por exemplo, com aquelas que a gente tem lá no SketchUV. E como é que vai funcionar? Selecionamos aqui o objeto, reparem que agora elas estão habilitadas. A primeira opção é uma opção para simplesmente remover os materiais. Então, clico aqui em cima, e ele simplesmente apagou os materiais ali. Depois a gente vai ter alguns presets de mapeamento. Então, seleciono, por exemplo, o travesseiro, a gente vai ter esses dois triplanares aqui. Então, clico aqui em cima, ele já colocou ali para a gente um outro tipo de mapeamento, já melhor. Esse terceiro aqui, ainda um outro tipo, e esses outros dois para esferas. Então, seleciono aqui a esfera, clico aqui em cima, e ele fez o mapeamento ali. E por último, esse outro aqui, mesma coisa o mapeamento, só que dessa vez numa outra escala. Além disso, tivemos mudanças também na ferramenta de lens effects. Tenho aqui então cinco plane lights, sendo que essa primeira, essa e essa terceira aqui, são luzes mais quentes, e essas duas do meio são luzes mais frias. Vou mandar aqui renderizar. Acabou aqui o render. Vamos lá embaixo no frame buffer, clico nessa opção, que é a última aqui embaixo, e vai abrir para a gente a caixa de configurações das lens effects. Aqui, basicamente, teve duas alterações principais. A primeira delas é que agora o controle de Bloom e Glare está unificado. Então, clico aqui em cima, vocês vão ver que já apareceu para a gente o efeito, e a gente tem os controles. Então, aqui a gente tem o tamanho, aqui a gente tem a força do nosso Bloom, aqui embaixo temos controles de intensidade. Então, se eu colocar, por exemplo, a 3, a gente já vê que o efeito ficou bem mais forte aí. E a segunda mudança, que na minha opinião também foi bem legal, é essa opção de Cold e Warm. Clico aqui em cima e vocês vão ver que ele já mudou levemente o tom das luzes. Vou desabilitar. Ele voltou para como estava antes, habilitei, e a gente vê essa alteração, que na minha opinião já dá um quesinho de realismo mais legal também. Toda essa primeira parte foi basicamente um grupo de atualizações e melhorias muito boas que o Vraynext trouxe para a gente, voltadas principalmente para a otimização do nosso fluxo de trabalho, deixando o Vray ainda mais eficiente e evitando aqueles pequenos desviozinhos que acabam consumindo tempo e energia no meio do nosso percurso. E nessa segunda parte do vídeo, a gente vai ver agora melhorias que ele trouxe no que diz respeito à GPU, ou seja, a utilização das nossas placas de vídeo na hora de renderizar, que também ficou ainda mais otimizada e inteligente. Bora lá ver então. E a primeira melhoria que a gente vai ver nesse sentido é em relação ao render interativo via GPU. Vamos então aqui em cima, e lá no menu de setagens, vamos aqui na aba Render. Clicando aqui em cima, vamos selecionar a opção de render via GPU, e aqui embaixo vamos selecionar a opção de render interativo. Depois é só clicar para renderizar. A gente pode clicar diretamente aqui em cima, ou até mesmo vindo aqui, na opção de render interativo, na toolbar do Vray. Então vou clicar aqui em cima. Ele carregou aqui, e agora a gente consegue ver que esse render em tempo real dele está com um cálculo muito mais inteligente, muito mais otimizado, e a gente acaba tendo o feedback de maneira mais suave, mais precisa, e muito mais rápida também. A segunda novidade em relação à renderização via GPU é que agora ela suporta efeitos como luz volumétrica e fog. Então vamos clicar aqui em cima, lá no menu settings, vamos selecionar essa opção aqui, que é a Voyometric Environment. Clicamos aqui em cima, aqui vai ter as configurações dela. Vamos mandar renderizar. Música 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 Terminou aqui então de renderizar esse efeito de luz Que vocês estão vendo exatamente o efeito de luz volumétrica Dá um estilo, dá um mood bem legal para a cena E a terceira novidade que a gente vai ter via GPU É a utilização do modo bucket Então vou fazer o seguinte Vou vir aqui na parte de luzes E aí na luz que está iluminando aqui o carro Eu vou tirar esse mapa Estava uma luz amarelinha Vou colocar uma luz meio diferentona Uma luz meio que entre um verde e um azul, sei lá Uma coisa meio louca assim E aí aqui no menu settings Lá em render eu vou tirar tanto do modo interativo Quanto do progressivo E a gente vai ver que agora tem o modo bucket Também para renderização via GPU Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Feito isso, vamos vir aqui embaixo na opção de criar um novo asset e selecionamos a opção de materiais. Aqui dentro a gente vai escolher a opção VR Scan. Clico aqui em cima e ele já criou pra gente esse carinha aqui. Aqui nele a gente vai ter a opção de file e é aqui onde a gente vai carregar aquele arquivo que a gente baixou. Então clico aqui em cima da pastinha e vou lá pra pasta do meu material. Uma dica é que vocês sempre renomeiem eles, tá? Pra poder ficar mais fácil de identificar depois. Então clico aqui em cima e o material que a gente vai abrir é esse aqui, .vrscan. Então dois cliques pra poder abrir, a gente já vê ali no preview que ele acabou de mudar. E agora é só a gente aplicar esse material no nosso modelo. Se fosse um modelo normal era só aplicar em cima dele. Nesse caso aqui como é um proxy, o que eu tenho que fazer? Vou lá no multimaterial desse proxy, eu tenho que saber qual material do tecido, qual desses dois era do tecido. Nesse caso fica bem fácil porque os materiais anteriores já estavam renomeados. Então é só clicar aqui em cima e substituir pelo vrscan. Ok. Agora vamos lá na opção de settings, no menu settings. Render. E aqui a gente vai escolher a opção GPU. E agora vamos renderizar e a gente vai ver que a opção via GPU agora suporta esses materiais vrscans. E aqui a gente vai escolher a opção GPU agora suporta esses materiais vrscans. Nessa etapa aqui, a gente vai falar das features e melhorias focadas em otimização de tempo. De maneira geral, o Vraynex já teve um ganho impressionante de tempo de render em relação a todas as versões anteriores do Vray for SketchUp. Bora ver então cada uma dessas novidades aí. Bora começar falando então do NVIDIA AI Denoiser. Essa função é uma nova opção de Denoiser que o Vraynex trouxe pra gente. E diferente do Denoiser padrão, aquele que a gente já estava acostumado e que funciona tanto com placas NVIDIA como placas AMD. Esse AI Denoiser, ele usa uma tecnologia da NVIDIA. Ou seja, ele realmente só vai funcionar se você tiver uma placa de vídeo da NVIDIA. Independente de você estar utilizando a renderização via CPU ou via GPU, beleza? A grande vantagem do AI Denoiser é que o preview dele é extremamente rápido, quase que instantâneo mesmo. Então mesmo em cenas mais complexas, ele dá um feedback pra gente muito bacana, muito suave, de maneira extremamente ágil. E aí no caso, o indicado é a gente utilizar ele durante os testes de render. Então materiais, luzes, composição e tudo mais. Só que na hora de renderizar a imagem final, aí sim a gente vai lá e troca para o Denoiser padrão, beleza? Agora então chega de conversa e bora ver na prática como esse AI Denoiser vai funcionar. Pra gente ativar ele, basta vir aqui no menu Settings, depois lá na aba Denoiser, vamos habilitar aqui essa opção, clicando aqui em cima dela pra poder expandir. E aqui embaixo na opção Engine, a gente vai trocar de Vray Denoiser para NVIDIA AI. Feito isso, vocês vão ver que ele tirou aqueles outros controles e deixou apenas o nosso Update Frequence. Isso aqui vai determinar quantas vezes ele vai calcular o Denoiser durante o nosso render. Então, por exemplo, se eu deixar zero, quer dizer que ele não vai fazer o Denoiser nenhuma vez enquanto o render não tiver acabado. Então ele só vai calcular o Denoiser depois que a gente parar o render ali e não é bem o que a gente vai querer nesse caso. E do lado contrário, se a gente colocar 100 aqui, por exemplo, ele vai calcular o Denoiser o máximo de vezes que ele puder, beleza? Bora ver ele rodando aí então. E do lado contrário, vamos lá. E do lado contrário, vamos lá. E do lado contrário, vamos lá. O que é super bacana em relação ao tempo de render é a nova opção Adaptive Dome Light. Essa opção deixa os cálculos de luz muito mais eficientes e mais precisos quando iluminamos uma cena com o Dome Lights. O resultado disso é que a gente vai conseguir economizar em até 7 vezes o tempo de render quando formos usar esse tipo de iluminação. E como é que a gente faz então, então, para poder ativar essa opção? Estou aqui com uma Dome Light na minha cena, utilizando ela em conjunto com um HDR para gerar minha iluminação. E se por acaso você não sabe utilizar para iluminação, vai aparecer para você um cardzinho no canto superior direito da tela com um tutorial completo sobre o assunto. E aproveitando, vou deixar também o link na descrição para vocês de uma matéria que a gente fez com sites excelentes para vocês baixarem HDRs grátis e com uma qualidade super bacana também, beleza? Dito isso, como é que a gente faz então para poder ativar essa opção? Vamos lá em cima, entramos aqui no menu das Ray Lights. Aqui dentro a minha Dome Light já está selecionada e a opção Adaptive é esse carinha aqui embaixo. Então é simplesmente ativar essa opção que ela já vai estar funcionando. Nesse caso aqui eu vou deixar desabilitada por enquanto e vou mandar um render para a gente poder comparar. Então vou clicar aqui em cima para renderizar. Acabou aqui então o render, a gente vê que a imagem está bem granulada. Eu estou aqui com a minha ferramenta histórico habilitada. Vou salvar essa imagem então no histórico. Ok, ela levou aí 15 minutos e 55 segundos. Agora sim eu vou lá na minha Dome Light e vou habilitar então a opção Adaptive. Então eu clico aqui em cima e vou mandar renderizar mais uma vez. Finalizou aqui então o nosso render. Vamos lá no histórico para salvar esse carinha. Beleza. E agora eu vou começar fazendo o seguinte. Nessa primeira aqui de baixo, botão direito do mouse, seleciono essa primeira opção e aqui a gente pode colocar uma nota. Então eu vou escrever simplesmente off para a gente saber que esse carinha aqui estava com o Adaptive Light desligado. Nesse aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que digitando on. Ok. E agora vamos comparar então essas duas imagens aqui. A primeira com o Adaptive Light desligado demorou 15 minutos e 55 segundos. E a segunda com ele ligado demorou aproximadamente 15 minutos e 35, 36 segundos ali. Reparem que a primeira vista o tempo de render é bem parecido, mas vamos analisar um pouco mais de perto essas duas imagens aqui. Então seleciono a primeira, clico aqui nessa opção, seleciono a segunda e clico aqui no Bzinho. Ok. Então a gente tem aqui na esquerda a imagem com ele desligado e aqui na direita a imagem com ele ligado. E aí vocês vão reparar o seguinte. Mesmo com o tempo de render bem parecido e até esse aqui ligeiramente mais rápido, o que foi mais rápido deu ainda um resultado para a gente muito melhor. O primeiro estava com a imagem super granulada. A gente consegue ver aqui na parte do armário, aqui na parte do sofá, do tapete, todas as sombras e essa aqui na parte também da parede. A gente consegue ver que ele estava extremamente granulado. E agora quando a gente ligou, ele já ficou incrivelmente mais limpo. A gente vai vendo como na parte ali do armário ele vai limpando completamente só de a gente ter ligado o Adaptive Dome Light. Então, mesmo que o tempo aqui esteja bem parecido, na verdade o que a gente tem que comparar é o seguinte. Esse primeiro carinha aqui, com ele desligado, sem a opção Adaptive Dome Light, o que que iria acontecer? A gente precisaria aumentar muito a setagem de render para conseguir chegar em uma qualidade mais legal. E aí iria demorar duas, três, quatro vezes mais do que foi esse render aqui. Enquanto que com essa segunda opção, com o Adaptive Dome Light ligado, a gente não precisaria mais fazer mudança nenhuma. Porque o único granulado que ficou, e ficou bem pouquinho, foi esse aqui da parede, a gente já conseguiria tirar completamente utilizando o Denoiser. Enquanto que, se a gente tentasse utilizar o Denoiser nesse aqui, ele comprometeria a imagem, porque o granulado está muito forte, beleza? Então, essa aqui é a nossa primeira imagem com o Adaptive Dome Light, a gente já consegue ver um tempo de render bem mais rápido, e um custo-benefício, qualidade e render time, a gente consegue ver que bem melhor. E vamos ver agora então, mais alguns exemplos. E mais uma vantagem do Vray Next, é que ele por si só está renderizando mais rápido que o Vray 3.6 e as versões anteriores. Eu vou passar aqui agora para vocês verem uma ceninha que eu criei rapidinho para a gente poder comparar, e vamos renderizar essa mesma cena, tanto no Vray 3.6 quanto no Vray Next, ambas com exatamente as mesmas configurações e tudo exatamente igual. E bora ver então qual que vai ser o resultado aí. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto